E aí galera, tudo bem? Eu sou a Caixara e eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje vamos organizar as compras do mês de carne, gente, vou mostrar tudinho pra vocês, tá? Tá feliz, tá? Ô meu Deus do céu, criança fica feliz à toa, né? Então galera, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando e... Boa lá pro vídeo! Vai seguindo, galera! Já guardei toda a louça, deixei a pia limpinha, gente, com espaço, né, pra poder a gente organizar tranquilo e ó, já separei aqui o saquinho, acabou que ia comprar um saquinho maior, esqueci, gente, olha, vai ser esse aqui mesmo, tá? Então deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá, teve coisa que a gente já comeu, ó, aí tá assim, tá vendo? Tudo empilhado, aí aqui tem que ter kits, Aí tem um negócio aqui de forco, gente, ó, tá aberto, a gente já abriu, na verdade já abrimos tudo, batata frita, cebola, o tequitos e um pedaço de carne, gente, que tá até na parte de baixo aqui, tá? Então vamos organizar, porque a gente tá muito entulhado, tá muito bagunçado, né? Olha essa parte aqui! Vamos começar com mais isso aqui tudo, nessa bagunça daqui, gente, ó, tá tudo aqui, tá aberto, ainda tem um pouquinho de hambúrguer, gente, olha que ela tá com um de agulha que sobrou, só tem esses dois. Deixa eu ver aqui, gente, ó, tem um pedaço de linguiça aqui também. Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu tirar também, nossa, fica muito bagunçado assim. E aí, o que que eu queria fazer, na verdade, até esse mês, eu fui até aqui do lado, gente, que tem uma distribuidora, que vende embalagem, os negócios, aí eu até pensei em comprar aqueles potinhos de plástico, né, vocês sabem, pessoal, que muita gente faz a organização, sabe? Aqueles potinhos, só que ali eu não achei, eu acho que só vou achar em Campo Grande. E aí, como eu não fui em Campo Grande ainda, né, eu até aqui essa semana, aí eu vou até deixar já comprado, porque da próxima vez eu quero organizar desse potinho, né, gente, porque esse potinho de plástico, eu acho que vai ficar melhor do que os saquinhos. Porque assim, que nem falei pra vocês, eu gostei dos saquinhos, mas eu achei que depois, gente, eles grudam muito um no outro, aí na hora que você vai tirar, o saco rasga, sabe? Aí eu não sei se eu boto dois saquinhos em cada negócio, não sei. Aí eu vou tirar essa carne aqui, tem a outra metade da carne, mas na parte de baixo, que eu vou até tirar. Vou mostrar pra vocês. Aí quando for essa semana, lá em Campo Grande, eu vou comprar esse aí, pra gente organizar a miscair bem diferente, né, ou um miscair vai ficar bom mesmo, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a sujeira que tá aqui dentro, gente. Olha isso aqui, meu povo. Olha a sujeira que tá aqui. Parece que tem meses que eu não limpo. Olha como tá bem sujo, tá vendo? Aqui na porta também, gente. Deixa eu vir pra cá, ó. Tá vendo? Tem coisa caída de tequitos, ó. Tá vendo? Tá bem sujinho também. Então, vou tirar tudo aqui, ó, pra gente poder limpar, tá? Deixar bem organizadinho. Vou tirar essas coisas aqui, né, pra gente poder limpar. Nossa, gente, isso aqui tá tudo. Que aí eu vou lavar tudo. Olha, gente, dá até pra ver, né? Tá vendo? Vou tirar isso aqui, pra lavar também. Então, bora começar. Tchau. 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 Bagunça tá toda aqui, gente. Já limpei lá, tá? A parte de cima. Agora eu vou lavar isso aqui porque... Ó, eu comprei já tem um tempinho, na verdade, tá, gente? O super bonder pra colocar aqui, ó. E aí eu vou lavar, esperar secar pra colocar nesse negócio aqui pra não rachar mais, tá? Eu acho que vai ficar bem firme. Então, já vou dar uma lavadinha aqui também. E aí a gente já adianta essas bandejas aqui eu vou lavar desse lado aqui, da esponja pra não arranhar, né, gente? Porque senão eu acho que vai arranhar com o tempo. Apesar que eu vou falar pra você, essa geladeira aqui já é bem velhinha, viu? Ela é mais velha que o início. Acho que se bobear, eu vou fazer até 10 anos essa geladeira, mas é maravilhosa. Eu adoro, gente. Deixa eu virar aqui pra poder... A gente não vai arranhar mesmo. Então, deixa bem limpinha. Tchau. 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 Gente, já sequei aqui, ó Lavei, né? O outro também lá Aí eu vou deixar isso aqui Vou passar a cola, ó, que enquanto eu vou organizando lá Dá tempo de secar tudo, né? E ó, deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo, gente? Ó Aqui, ó Como tá rachado Então, ó, comprei essa colinha aqui Já tem um tempão já, na verdade Foi até a cola que eu usei pra colar o Óculos do Carioca, gente E é maravilhosa essa marca aqui, viu? Muito boa, e é baratinha, não é cara Então eu vou usar ela mesmo pra Colar aqui, porque senão Eu fico enrolando, enrolando Fazendo, é, falando que vou colar, vou colar Sempre esqueço, deixa eu fechar aqui primeiro Deixa eu ver aqui aberto Ah, tá Que aí eu tô com medo de rachar mais e mais, né? E não adianta, às vezes eu tenho que colocar peso Então, gente, peraí Vou fazer assim pra vocês verem Acho que dá, né, gente? Pra vocês verem Vou passar aqui a cola E vou deixar ela ir agindo Enquanto a gente faz as outras coisas Passar assim Acho que foi, gente Acho que agora ela vai ficar bem mais firme, né? Fechar aqui rapidinho Ó Passei bastante Não sei se vai dar pra ver, né, gente? Que é bem transparente, ó Vamos ver, né? Vai ter ido lá pro final, né? Deixa eu puxar aqui um pouquinho Ó, pronto Puxei Agora eu vou deixar ela aqui Fazendo um trabalhinho dela Agora vamos lá Terminar de arrumar as coisas, né? Enquanto aqui, ó Vai secando Eu vou deixar ela aqui mesmo, tá? Então partiu Vou colocar essa bagunça toda, gente Dentro da pia Pra gente ter espaço Deixa eu até arrumar aqui a câmera Desse lado aqui, né? Que, ó, tá tudo ocupado Tá aqui, ó Tá até a outra carne, gente Que, ó Nós usamos no domingo A carioca fez um estrogonofe De carne Aí eu vou até colocar no saquinho também Deixa eu passar tudo isso aqui pra cá Pra que esse espaço livre pra gente, né? Então não tem como trabalhar Esse espaço Não vai mudar E aí eu vou ver o que que eu vou colocar Dentro do saco O que que eu não vou colocar Vamos ver como vai ficar essa organização esse mês Descer essa carne aqui também Descer pra cá E pronto Gente, aí nós temos espaço E Pega essa tábua aqui Pra poder cortar também As coisas, né? A gente vai cortar A gente já corta Esse sofá também Vou começar por esse aqui, né? Tá aberto E eu vou colocar ele assim Inteirinho mesmo, gente Não vou cortar não, tá? Vou colocar ele aqui no saquinho E eu vou Ver se semana que vem Eu compro mais um desse, gente Pra poder Deixar aqui em casa Já que a gente não tá comprando Bisteca, né? Ou carré Aqui no Rio fala carré, gente Mas eu sou acostumada Com uma bisteca, né? Uma bistequinha de porco normal Aí Vou comprar mais uma pecinha dessa Que é muito boa E já vem temperadinha, né? A gente sai e corta Vou deixar pra cá Com esses plásticos Agora Isso aqui eu vou deixar assim mesmo, gente Porque a gente ainda nem abriu Tá vendo? Só vou colocar num saquinho Pra não ficar assim, ó Direto no potinho Do plástico dele, né? Esse aqui, ó Tem que fazer até pra linguiçinha, gente Que é de churrasco Ainda tá aqui Tem essa carne aqui Deixa eu já cortar ela Aproveitar que ela tá Mais molinha Que o outro pacote que a gente abriu Foi o de vinte e pouco Esse aqui Já é aquele de trinta e um Tá vendo, gente? Tem um quilo Quinhentos e pouco Um pouquinho mais de um quilo e meio Aí eu vou ver se dá pra cortar em três Ou em dois Isso aqui Acho que vai ser em dois mesmo Vou cortar Vou cortar aqui no meio Aí eu vejo Se eu corto em mais um de novo Esse aqui por dentro Tá bonita A carne Porque tava barato Mas não tinha tanta peça bonita, não Dessa paleta Tinha pouco Ah, mas por dentro tá bonita, gente Ó Por dentro quase não tem gordura Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha como tá bonita Né? Até aqui não tem tanta gordura, não É, gente Acho que eu vou deixar assim mesmo Dividida em dois mesmo Que já fica pra fazer Carne de canela Às vezes eu posso até Contar em tirinha E E faço fritinha com cebola Fica uma delícia também Vou colocar aqui Pronto, gente, ó Tão um saquinho Deixa eu dar um nozinho aqui E já aproveitei também E dei uma lavada aqui na tábua, né? Tava toda suja Pra pra limpar e não pegar gosto Nas outras coisas E... Pronto Agora Vou abrir esse pacote de coxinha Porque essa embalagem aqui da Levida Ela ainda tem esse negócio aqui de abre e fácil Tá vendo, gente? Abre e fecha fácil Mas mesmo assim ainda vou colocar no... No saquinho Pra não ficar aqui o plástico tão grande Dentro da... Do freezer, né? Então, ó Já vim aqui Isso aqui é mais fácil Vou separar A comida tá congelada, gente Vou soltar assim Ó Solta fácil Medir aqui em duas porções E aí Já fica certinho Quando for tirar pra almoçar Jantar Fica a quantidade certa Pronto Um saquinho Eu nem... Ah, não Acho que vai dar sim Já falou assim Esse saquinho Acho que não vai dar Mas vai dar sim Agora que eu lembrei Que eles... Esse daqui é de... Acho que 50 50 unidades Mas na próxima Eu vou comprar maiorzinho Já que na próxima Eu falei que eu vou comprar o negócio, né? Não vou nem comprar maiorzinho Já vou comprar logo aqueles potinhos Pra testar, gente Pra ver se fica melhor Não fica tudo grudando um no outro, né? Eita, que dificuldade Tá amarrado Aí Pronto Assim, o que eu achei realmente muito fácil De ter esse saquinho, gente É que É muito prático no dia a dia Você acaba pegando o saquinho Pra fazer as coisas, entendeu? Você já pega a quantidade certinha Isso que eu gostei Aí, por isso que eu tô até fazendo ele de novo Porque eu pensei na possibilidade De... Ah, fica até mais soltinho, gente, ó Eu pensei na possibilidade De não colocar eles no saquinho Mas aí eu guardei tudo Quando eu cheguei lá do... Do Guanabara, né? Guardei tudo E... Vi que ficou, sabe? Bagunçado Não sei, gente Não ficou legal Aí eu pensei Ah, não Sabe o que fazer? Eu vou... É... Deixar... Tudo no saquinho mesmo Que aí fica mais prático A breza, gente A breza, gente Eu vou cortar Vou deixar duas, duas E vou cortar ela no meio Que aí fica melhor Pra colocar aqui no... No saquinho Deixar assim mesmo Até juntinha Só vou cortar assim Ó... Isso E aí com uma saquinha pequena Não ia deixar inteira mesmo Mas... Isso que é melhor pra amarrar Eu adoro ter isso aqui em casa Pra temperar feijão Nossa Fica uma delícia Até que eu come a cebolada também Viu, gente? Ó... Eu comei arroz e feijão Berimbita Ficava abrindo assim A cebolada Deixa eu ver aqui Pra não ficar com gosto, né? Vou mexer agora Com tequitos Aí fica limpinho Pronto O tequitos Vai com tequitos Eu acho que vai dar pra usar Tudo numa... Numa porção só Deixa eu ver aqui É... O outro já escutou aqui Tequitos, gente? Tá? Agora é só na hora de jantar A Lúvia, ele faz um lanchinho A tarde também De tequitos O que que é que já tá aqui, gente? Já tá... Não aguenta não Vai, garota Que a gente tá... Tequitos Vai lá assistir seu desenho Pera aí Deixa eu botar aqui Ficou assim, gente Ó... Gostei Da outra vez Acho que não tinha Tantos tequitos E aí deu bem pouquinho Por saquinho E agora Como tinha bastante Então... Pronto Eu vou ter que limpar aqui De novo, gente Aqui, ó... Caiu o negócio do tequitos Todinho aqui Vou passar uma água Pra poder tirar Prontinho, gente Já coloquei aqui, ó Vou até passar um pouco pra cá Eu coloquei junto ali naquele E, ó... O saquinho ficou assim Só que esse de cebola Eu não vou fechar Daquele jeito, não Vou fechar assim, ó... Porque a gente não consome, né? Um saco desse de uma vez Então, pra não ficar rasgando o saquinho Eu vou deixar ele bem fácil de abrir Só assim, gente Tá vendo? Que aí não... Preciso ficar rasgando o saquinho Por isso que eu tô querendo comprar Aquele... Potinho, gente Pra eu testar Pra ver se é melhor, entendeu? E é bom também que dá pra usar Ó... Também não vou apertar Aí fica... Não tá apertado, ó Aí só vem aqui Desfaça o nó E... Usa a quantidade que eu quero Então, aí... Por isso que eu também quero usar aquele lá, gente Pra poder ver se... Fica mais fácil, né? Tem coisas assim Que às vezes a gente não consome tudo Às vezes O tequitos também a gente não consome tudo De uma vez E eu me arrependi de ter fechado assim, né? Então, quer dizer Quando eu for abrir Eu tenho que rasgar o saco Aí eu vou ter que usar outro saco E aquele plastiquinho lá Eu vi que dá pra lavar, né, gente? Então, dá pra reutilizar Muitas vezes Então, se você comprar um potinho Um saquinho assim Acho que não sei quantas vezes Se vem 10 ou 20 E dá pra você tomar cuidado Se você tomar cuidado Dá pra você usar muitas e muitas vezes Então, acho que é até Melhor que os plásticos, né? Que a gente rasga E acaba jogando fora Que não tem como utilizar de novo Eu vou partir agora pro frango, né? Pra poder separar esse frango aqui E tem outra bandeja que tá Aqui em cima também Eu vou deixar aqui, ó Deixa a água bater um pouquinho Porque eu esqueci de tirar Tirar não E colocar na parte de baixo Pra descongelar um pouco, né? Pra poder ficar mais fácil De soltar Mas eu esqueci Coloquei a carne E não coloquei o frango Mas vamos lá Que eu acho que dá pra cima Gente, já voltei Com tudo pronto assim Que eu vou falar pra vocês Deu um trabalhão Pra poder soltar eles aqui Tive que deixar um pouquinho Mais na água E ia ficar muito longo, né? Então, ó Já coloquei todos aqui, tá? Quatro saquinhos Que foram duas bandejas Tá? E agora Até fica faltando só Deixa eu colocar mais pra cá A batata Que tá nesse saco aqui Aí a batata também Eu vou tentar dividir Em dois saquinhos E fazer igual a cebola Não dá um nó muito forte Pra poder, né? E ir usando aos poucos Que a gente também não faz Não vai fazer uma quantidade De um saco inteiro de uma vez Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa também Pronto, gente Ficou assim, ó Coloquei Deu dois saquinhos bem cheios E vou fazer a mesma coisa, tá? Só vou dar um Acho que nem vai dar pra dar dois Duas voltinhas Vou dar só uma voltinha Ele vai ficar ali na parte de cima Não tem problema, não E aí, ó Espero que não abra, né? E aí eu vou E acho que acabou, gente Ah, não Tem só um O pedaço ali da carne Eu só não vou deixar nesse pote Que ele é muito alto Pra não ocupar espaço Esse aqui, gente Que é o outro pedaço Que nós trouxemos E aí vai dar certinho Vai colocar aqui no Ó No saquinho também O do estrogonofe De ontem E acho que pronto, gente Acho que já acabamos Graças a Deus Ó Pelo menos de ensacar tudo, né? Agora eu vou Organizar lá no freezer Pronto, gente Já ensaquei tudo, ó Então já tá tudo aqui Separadinho A carne moída Eu tinha deixado Até na parte lá de dentro Eu tirei agora Que eu vou organizar, né? E olha o tanto de plástico, gente Parece bobagem Mas esses plásticos aqui Ocupam muito espaço Dentro do freezer, viu? Porque Ainda mais que o meu freezer é pequeno Nossa E assim fica muito melhor, né? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ficou branquinho Mas não tem problema não Mas, ó Grudou, ó Tô fazendo força aqui, ó Deixa eu virar até do outro lado Pra vocês verem Ó, tô fazendo força E não Não mexe, gente Então, ó Deu certo, hein? Não tem problema ter ficado branquinho assim, não Eu imaginei que ia ficar, né? Que é Super bom, né? Então, ó Vou colocar lá E já vou testar, né? Vou colocar um pezinho pra ver como que vai ficar Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. E ficou assim, galera, ó. Ó, tá vendo? Tá mais organizado, claro. Mas aí o que eu vou falar pra vocês? Por que que mês que vem eu quero testar os potinhos, né? Porque, assim, eu coloquei aqui. Aí mais tarde, se eu vim tirar alguma coisa pra fazer janta, aí eu vou puxar aqui e já vai tá tudo grudado, gente, o saquinho no outro. E aí começa a rasgar, tá vendo? Eu vou mostrar no próximo vídeo, que aí já vai tá tudo congelado, e eu vou fazer um teste, vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem o que que eu tô falando, gente. Porque rasga o saquinho todo, aí eu tenho que trocar de saquinho. E o potinho já não vai acontecer isso, né? Mas realmente, não adianta. Já fica muito mais organizado, né? Fica melhor de ver as coisas também. Você sabe onde tá o quê, né? Então, ó, ficou assim. Aqui eu coloquei as linguiças, tá? Aí a carne moída. Só tem dois hambúrgueres ali. E o resto ficou tudo aqui, gente. Tá? Então, vou aproveitar agora, né? Que ainda tô no pique. E vou dar uma limpada nessa geladeira aqui toda, na parte de fora. Porque esses dias eu já limpei aqui a parte de baixo. Então, ficou faltando só a parte do freezer e aqui fora também, tá? Então, bora lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha, gente, que diferença, hein? Tudo bem branquinho. Que não adianta, é que sempre fica sujo, né? A gente vai abrir, vai toda hora pegar um negocinho. O celular não tá nem conseguindo focar de tão branco que tá. Mas, ó, essa daqui é porque ela já tá velhinha, tá, gente? Como eu falei pra vocês, eu acho que ela já tem, acho que, quase 10 anos. Mas, eu amo essa geladeira, é maravilhosa. Então, ó, bem limpinha. Ai, gente, eu amo essa nossa foto. Pois eu vou deixar até no Instagram lá. É, ela é melhor que essa daqui. Eu revelei já tem tanto tempo, tá velhinha. Lá em São Vicente. Eu amo, gente. É antiga essa foto. Essa bagunça aqui, gente, que eu vou pegar e jogar isso aqui tudo no lixo. E esses dois potinhos aqui, ó, só tem um restinho, tá vendo, ó? Tem bem pouquinho. E isso aqui, gente, é feijão. Como eu vou cozinhar, eu já deixei aqui descongelando. Ah, deixa eu até mostrar pra vocês. Que eu acho que eu não mostrei, né? Eu limpei a geladeira com esse aqui, gente. Esse cloro ativo aqui da UOL. Gente, maravilhoso, viu? E super barato. E limpa muito bem. Vocês viram, né? A geladeira tava toda encardida. E só ele e detergente, nossa, já deixou super limpo. Prontinho, 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 prontinho. Tudo limpinho, gente, ó. Ah, e deixa eu falar. Eu gosto de usar essas bandejinhas, assim, quando vem. Eu guardo pra quando eu faço, tipo, alguma coisa empanada. Boto farinha, entendeu? O ovo. Aí é bom que dá pra usar e jogar fora depois, né? Então, ó. Por isso que eu lavei, tá, gente? Mas tá tudo organizadinho. E o que que eu já tô fazendo? Um cafezinho, né? A água já tá até ali fervendo, gente. Ó lá, borbulhando. Tomar um cafezinho da tarde com o meu nenenzinho. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu parei por hoje, vou tomar esse café. Vou editar esse vídeo correndo pra soltar ainda o oito pra vocês, tá? Então, galera, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando. E, ó, um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti